Vamos cantar? Quem falou foi Deus Quem falou foi Deus Foi Deus Ana Gomes Meu irmão, Deus não quer te ver assim Você é um escolhido Se levante, vá lutar Pare de andar sozinho por aí O inimigo te procura E ele pode te encontrar Ele já roubou a paz Que havia no teu coração E os teus sonhos Ele quer roubar Nesta vida tudo tem um preço E este preço temos que pagar Quem não luta nunca vence Não pode conquistar Me ouça, pense Acredite que Deus não desistiu de você Prossiga em frente Um milagre vai acontecer Não pare, insista Deus não te chamou pra perder A noite passa O sol vai nascer Nascer Basta só uma palavra E ele muda tudo Ele vem pra te dar forças Pra vencer Ele muda sua história Em menos de segundos Veio pra mudar a sua Hoje aqui Deus não brinca Ele tem todo o poder Não tem muros Nem gigantes Para te deter Te deter Se levante, irmão Agora e veja que o general Já saiu na sua frente Siga avante, irmão Você tem autoridade Porque ele te deu Seu futuro Sua história Ele já escreveu Se levante, irmão E lute Porque Deus vai mostrar Ele vence qualquer guerra Ele só sabe ganhar Esse Deus está contigo O inimigo perdeu Você vai vencer Quem falou Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Quem falou Foi Deus Aqui no palco do programa Edelson Hora na TV Ana Gomes É isso Vamos lá Obrigado.